Bom dia, gente. Tá bem com vocês? O vídeo de hoje... Deixa eu lhe dar a luz. O vídeo de hoje vai ser tentando ser aquela garota por um dia. Tá explicando melhor pra vocês que eu tô com sono. Acordei seis horas porque cinco é impossível pra mim. Tem um diazinho ainda. Nem abriu o sol, tá bem frio. Agora sim, gente. Bom dia. Agora sim, a hora que eu consigo acordar, que é sete horas por causa da aula. Eu entendi que eu ia acordar cinco e quarenta, seis horas, mas, gente, não dá não. Eu, Julia, não consigo ainda. Não me sinto bem. Porque eu me sinto que eu fico mais bem dormindo e acordando sete horas, entendeu? Então, é isso aí. Mas eu vou explicar pra vocês o que é o vídeo de hoje. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar por um dia ser aquela garota. Eu já tenho feito isso há um mês. Se você não sabe o que é ser aquela, garota, que tal, eu vou colocar algumas fotos aí na tela. É aquela menina que é saudável, que faz exercício físico. Toda vibes, assim, entendeu? Toda produtiva. Eu sempre tô fazendo alguma coisa. Exercício físico. Eu tô tentando agora uma rotina saudável. Eu já tô fazendo isso faz uns dois meses, assim. Praticar a lei da atração, mas eu tô falando essas coisas. E hoje eu vim fazer tudo isso, só que num dia só, né? Porque geralmente só que eu consigo fazer tudo isso num dia. Espero muitíssimo que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E essa é a única coisa dessa rotina que eu não vou estudar seguindo. É estudar, porque estudar já saiu do meu vocabulário. Há muito tempo. E hoje é sexta-feira, então eu não tô afim real. Mas de resto nós vamos seguir tudo bonitinho. Então a primeira coisa que se preze pra fazer é uma meditação, entendeu? Eu cheguei a gravar pra vocês como é que tava o dia. Agora o dia clareou, já abriu o sol. E eu gosto sempre de fazer uma meditação, mas eu gosto de primeiro fazer o yoga. Pra acordar bem. Essa transição definitivamente não deu certo. Gente, eu tenho meio que o meu café da manhã aqui, tipo assim. Eu tomo agora, assim, que acordo. Que é alguma coisa com leite. Gente, eu tomo leite quando vocês estarem em Kids, que tipo assim, engorda muito, isso não é nada fitness. Então entre isso e iogurte, eu acho que iogurte é melhor. Mas também iogurte não é fitness, né gente? É real, se vocês acham que é, não é. É cheio de açúcar, é cheio de tudo. Mas é o que temos, porque eu preciso tomar leite de manhã. Então eu tenho que tomar alguma coisa com leite, é isso aí. Mas o meu café da manhã vai ser fitness depois. Gente, sei que aquela garota hoje tá sendo um desafio, porque vocês não sabem o frio que tá fazendo aqui no Rio hoje, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, agora a próxima coisa vai ser arrumar meu quarto. Deixa eu dar uma bagunça. Tem que arrumar a cama. E eu criei esse hábito, mas essa semana eu não tinha feito nem nada, porque... Preguiça. Mas enfim, hoje eu vou fazer, hoje eu vou arrumar minha cama. Vou levar vocês comigo. Hoje é sexta, dia de musiquinha. Porque hoje pode. Vou colocar aqui a música nova da Billie Eilish, gente, que lançou ontem. Muito boa, tô muito animada pro álbum. E música... Gente, eu não escuto a Anitta, tipo... Eu escuto a Anitta sim, tocou na rádio, eu conheço. Eu conheço todas. Mas nunca escuto no meu Spotify. Mas essa nova dela, de Ipanema, sei lá o quê, eu amei. Então é isso aí, gente. Lá vamos nós. Tô morta, porque ontem eu vim fazer treino de quadríceps. Por que eu vim fazer isso daqui? Eu não sei. Eu tô muito cansada, sério, esse treino cansou muito. Ainda bem que cansou só daqui pra baixo, entendeu? Então hoje eu tenho treino. Espero que seja de braço, né? Porque só o abdômen não dá pra eu fazer. Porque eu já tô sentindo a cólica batendo. Porque, tipo assim, gente, hoje o mar vermelho ele vem. Mas ele vem com força. Então eu tô com medo. A gente tem que pausar, né? Pra não dar copyright. Gente, isso daqui... Tá vendo isso daqui? Isso daqui é minha religião, pra quem não sabe. Gente, caminho arrumado. Olha que bonitinha. Eu vou mostrar pra vocês. Ah! Aquilo ali é meu casal. Enfim, agora eu tô vendo a aula. Na TV, gente, porque eu tô tentando ver a forma que eu mais sou obrigada a prestar atenção. Então essa forma tá dando certo. Isso aí, gente. A minha cara tá toda esburecada. A minha tração descendo. Então... É assim mesmo. Faz parte da vida. Atualizações. Eu estou muito indisposta porque... Deixa eu explicar pra vocês. E eu coloquei essa blusinha de frio. Porque, tipo assim, gente... Eu tô meio inchada também por causa da menstruação, tá? Então ignorem. Geralmente eu tô muito mais chapadinha, assim. Mas por causa disso eu tô bem inchadinha. Eu tô usando essa blusa aqui porque tá frio hoje aqui no Rio. E assim, tu tem que aproveitar quando tá frio. Entendeu? Porque amanhã já não tá mais. E não sei se dá pra aproveitar a manchadinha. Mas vai ficar manchada mesmo. Gente, então. O que que eu vou fazer agora? Eu vou estender a roupa. Meu pai falou o quê. E aí depois eu vou fazer meu ioga. E a minha meditação. Gente, eu preciso avisar isso nesse vídeo. Porque se eu sumir, é esse o motivo. Tô conseguindo enxergar? Gente, a música do Joshua com o Liv. Even When Barra The Best Part. É... Best Part. Quer dizer. Tá aí o nome da música. A série lança dia 14 de maio. O High School Musical da Musical The Series. Eu vou cadelar. Eu vou biscoitar mesmo, gente. Vejam essa série, entendeu? Vejam logo. A primeira temporada já tem. É de High School Musical. Tem a Olivia Rodrigo. Tem o Joshua. É perfeito. E vai ter o... É Cher Angel. Que é lindo. Ele faz Shazam. Ele é tudo de bom também, gente. É outro crush, meu. Então, tipo assim. Vejam essa série. Façam esse bem pra alma de vocês. Tanto a ser uma menina equilibrada, né? Ser aquela menina, barra. Eu não sou assim, gente. Eu sou completamente surtada e emocionada. Então, não dá certo. Mas é pra vocês. Juro que eu vou almoçar hoje. Eu vou avisando pra vocês que hoje o meu... A meu lanche vai ser porcaria. Que é uma pra fazer bolo de chocolate. Porque hoje tá friozinho. Eu tô muito afim. Eu ia fazer um bolo de laranja fit. Mas, ai... Bolo de chocolate é tudo. Mas, enfim. Vamos manter fit no resto das refeições, né? Ó, meu café da manhã vai ser... Eu já tomei o iogurte, como eu mostrei pra vocês. Mas agora eu tô comendo bananinha com aveia. Eu amo muito, muito mesmo. Tipo, eu amo banana amassada. Com qualquer coisa. Leitininho, com farinha látia, com destom. No caso, só tem aveia. E aveia é mais saudável. Então, tô comendo com aveia. Muito bom. Eu gosto da música e tal. Eu fiquei treinando no kulele. Então, eu não fiz o yoga ainda. Já tô furando a rotina daquela garota, né? Mas, enfim. Tô comendo agora. Vou mostrar meu almoço pra vocês. Oi, gente. Olha que delícia. Isso é um creme de abóbora com milho, tomate e carne moída. Aí, creme de milho. Creme de milho é uma das minhas comidas favoritas da vida. Eu amo. E arroz branco. Eu falo arroz branco. Porque aqui em casa a gente só come arroz integral. Então, isso daqui é um milagre. Eu amo arroz branco. É tudo pra minha carreira. Então, gente. Como vocês puderam perceber, vlog, tanto se aquela garota, não estou dando muito certo. Se vocês dão pra vocês perceberem, assim. Mas, o que vai acontecer agora? Agora chegou o meu box de livros. Eu tô muito feliz porque a família tá ficando a compra de livros. E eu tô doida pra ler esses livros. Então, ele chegou. E aí, eu vou me maquiar nesse exato momento pra poder gravar. Tipo assim, tu não precisa acordar 5 horas da manhã todos os dias pra você poder ser, tipo, produtivo, sabe? Claro que é muito bom porque aí o dia rende mais, realmente. Mas se você estiver cansado, tu não vai acordar se rastejando. Que aí, assim, não vai dar certo. Aí, depois você vai estar parecendo um zumbi, entendeu? Você sente que você tá descansado. Tipo assim, às vezes a gente vai dormir mais tarde, sabe? Se você dorme, sei lá, 9 horas todo dia, tudo bem. Mas se você dorme tarde, sabe? É acordar cedo. Cansa. Entendeu? Então, é isso aí. E eu já acordo cedo por causa da escola, né? Então, acordar mais cedo ainda, eu fico morta, gente. Eu fico morta. Então, é isso que eu tenho feito. Eu tô sendo muito produtiva, sabe? Eu tô fazendo exercícios, faço minha meditação, faço meu yoga. Então, é isso aí, gente. Que essa mulher de 30 anos, dona de uma empresa e com dois filhos? Tô brincando, gente. É só o poder da maquiagem mesmo. Olha só isso daqui. Eu já tenho cara de criança. Só que quando eu tenho maquiagem, eu fico um pouquinho mais cara de mais velha. Ou da minha idade mesmo. Chegou o meu box de um livro que eu estou muito ansiosa para abrir. Eu não vou contar pra vocês. Vocês que lutem, vão ter que esperar o meu vídeo de unboxing desse box de livros. E isso aí. Terminei de gravar o vídeo, gente. E eu acabei de descobrir que ainda são duas e meia. O que é muito doido, porque... Poxa, eu já gravei dois vídeos e tudo mais. Na minha cabeça já eram quatro horas, quase cinco. Então, ainda bem, né? Vou poder fazer meu yoga daqui a pouco. Vou aproveitar que eu tô com a maquiagem. Vou tirar umas fotos, dar uma biscoitada, gravar uns kittoks. Posso falar, gente, realidade pra vocês. Eu ainda não fui aquela garota hoje. Gravei... Não conheço dois vídeos. A única coisa que eu fiz produtiva é arrumei minha cama. Ai, gente, eu amo o sol que baixa da minha cozinha. Ó, isso aqui. Tô fazendo uma outra receita saudável. Que é uma batata... Tipo, rústica. É muito gostosa. Já comi uma vez na casa da minha irmã. E é fit. E aí eu vou fazer agora, gente, sozinha. Tô pré-cozinha na batata. Batata. Ficou pronta. E, tipo assim, ela não ficou crocante. Porque a fritadeira daqui de casa, ela não tá muito boa, assim. Ela não é das melhores. Se você tiver air fryer em casa, é muito bom, né? Eu coloquei azeite. Páprica defomada. Maionese. Tá muito gostoso. Bebam água, crianças. Agora eu vou ver Harry Potter. Porque eu tive que ler o livro ontem. E eu nunca vi o filme. Esse prato que eu sempre uso. Tipo, é muito bom. Esse aqui, ó. Ele sempre tem todos os filmes. E uns anúncios. Tipo, você vai pesquisar, ó. Aí ele redirete. Aí você fecha. Mas ele nunca me deu vírus, nem nada. Sempre, tipo, propaganda normal, né? Nada com vírus. Gente, então. Parei de ver o filme. Porque é um filme meio longo. E, tipo assim, é mais parado. Aí eu, tipo, tá. Aí eu parei de ver. Depois eu vejo o resto. Antes de dormir. Agora eu vou começar as minhas rotininhas. As minhas coisas. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas ficam mais animadas de manhã. Eu era muito assim. Há uma semana atrás. Aí hoje eu já tô mais animada de noite. Eu fico animada em algum momento. Isso que importa, gente. Pra no final do dia você ter feito a mesma coisa. Isso que importa, entendeu? Se no final do dia você conseguir, sei lá, fazer a sua meditação. Seu yoga. Seu... Seu exercício físico. E bababá. Só que horários diferentes. Mas o resultado é o mesmo, entendeu? Então é isso aí. Fé. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o yoga. Pra alongar. E depois eu vou fazer o exercício físico de hoje. Que eu não quero fazer. Mas eu vou. Vim, gente. É super rapidinho. E faz muito bem. É bom pra fazer ou antes de dormir ou assim que acorda. No caso eu fiz meio que de alongamento, né? Mas é muito bom mais pra acalmar, assim. Enfim. Agora eu vou fazer um exercício físico. Hoje é superiores. Graças a Deus. Porque senão... Peraí ferrada, né? Porque... Inferiores não dá, gente. Tô toda dolorida. E também não pode ser abdômen. Porque tô menstruada. Então... É isso. Eu vou fazer o que der. O que não der também eu não vou fazer aí. Porque... Sem coisas. Gente, eu fiz esse treino. Eu vou fazer esse treino aqui hoje. E eu fiz esse daqui ontem. E eu morri. Eu morri. Sério. Tipo assim... Você não quer ficar dolorida por uma semana? Eu não faço esse exercício. Enfim. Agora eu vou fazer esse. Eu adoro. Porque eu descobri que a minha mãe, ela tem a própria academia em casa. Ela tem uns pezinhos. Ela tem até o tapete. Eu sou toda equipada. E eu nem sabia. O de superiores, por enquanto, é mais tranquilo. Os de pular eu não tô fazendo porque... Minha perna tá dando muito. Minha barriga tá bem encheidinha. Então... É isso aí. Mas tô fazendo... Fazendo um dos braços. Agora eu tenho que fazer mais um exercício. Por que que ela demora? Pra falar. Ela acha. Mas ela tá crente que eu vou fazer esse daqui, gente. Eu tenho que me ver que eu não vou fazer essa porcaria desse exercício. Porque você praticamente engessou as minhas pernas ontem. Eu não consigo andar hoje, gente. Culpa dessa mulher. Culpa dessa mulher. Aí hoje é só braço. Eu não vou esforçar minhas pernas. Elas estão aqui desmaiadas, entendeu? Hoje é só braço. Tem que sair viva. Esse é mais tranquilo. O de perna ontem me matou. Mas esse é mais tranquilo. E eu também pulei o exercício mais difícil, né? Porque eu mexia com a perna. E a minha perna, assim, ela tá morta. Real, gente. Tá dando muito. Eu vou tomar um banho. Depois eu vou jantar. E vou ver um pouquinho de Harry Potter. Aí depois eu vou ver se eu leio e mostro tudo pra vocês. E aí Se inscreva no canal 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 É um porro Eu demoro dois dias só pra engatar os primeiros capítulos Eu só sinto qualquer livro, gente Qualquer livro Mas tô gostando do pouco que eu li Eu tô gostando Tô no capítulo Mas, pô, bom, beijo Beijo